Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech, Rodrigo Vaz falando. Um prazer enorme ter vocês aqui assistindo aos meus vídeos, acompanhando o meu trabalho, meu canal. Temos hoje aqui um unboxing de um fone de ouvido que eu já vinha namorando há muito tempo, eu tava doido pra comprar, peguei uma promoçãozinha legal pela Gearbest, o link vai tá aqui na descrição do vídeo, se tiver outras opções mais baratas também vou colocar pra vocês aí. Esse aqui é o modelo da Honor, Huawei Flypods. Pra quem acompanha meu canal sabe que eu me amarro nisso, eu gosto muito de fones de ouvido. Tem aqui na caixinha da Huawei, é uma caixinha bem construída, bem acabada, bonita, um material bacana. Eu tenho outros fones de ouvido, outros modelos aqui, tipos, inclusive esse daqui que é o Freebuds da Huawei também. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha lá. Freebuds. Deixa eu abrir aqui. Esse Freebuds, a diferença dele pro Flypods é que ele tem a borrachinha, tá vendo? Ele tem essa borrachinha de vedação aqui pra você poder adaptar ele melhor no seu ouvido. Vamos testar, vamos ver aqui esse Flypods, se ele vai encaixar legal, se vai ficar perfeito. Esteticamente, visualmente falando, né? Isso aqui, pelo menos da imagem aqui, muito parecido com o fone da Apple, né? O Airpods. Mas vamos abrir aqui e vamos dar uma conferida. Já de cara, tá o fone aqui. Vamos ver como é que funciona aqui. Ah, aqui a gente retira ele. Beleza. E coloca aqui. Já mostro ele pra vocês. Aqui deve ser o cabinho, exatamente. O cabinho dele. Esse cabinho é pra carregar a caixinha, tá? Ó, USB tipo C. Legal. USB tipo C. Pra gente carregar a caixinha. Aqui o manual todo em chinês, não. Em inglês também. Aqui, ó. Função Double Tap. Isso aqui eu já vou mostrar pra vocês já como é que funciona. Carregamento Wireless também, ó. Diferencial desse fone também. Legal. E o destaque também dele, acho que vem aqui atrás. Deixa eu ver aqui. Aqui vem dizendo, ó. Responde a comandos de voz. Aqui esse primeiro item. Dá pra gente já, pelas imagens, né? Comando de voz. Esse HWA é uma qualidade superior de áudio. Carregamento Wireless. Que tá aqui, ó. Bateria. Bateria pra 20 horas de música. Isso aqui eu quero testar, hein. Isso aqui é muito importante. 20 horas de música é monstro. E aqui certificação IP54. Pra você poder fazer as suas atividades físicas, exercícios, corrida, caminhada. Academia. Dá aquela transpirada e ficar tranquilo que não vai danificar o fone. Aqui a gente tem a caixinha. A case carregadora dele. Aqui a gente tem um botãozinho. Que é tipo o botão de pareamento. Esse... Ah, esse metal aqui é da... Da dobradiça aqui, né? Aqui eu abri, ele já acendeu. Não sei se conseguem ver aí, ó. As luzinhas acesas. Esse metal é pra... Justamente pra dar esse... Esse clique. É tipo uma molinha aqui. Legal. Vamos pegar os fones. E colocar... Aqui. Vamos lá. Aqui. E aqui. Ó. Ele já tá ali carregando. Tá vendo? A luzinha é verde. Isso significa que ele está carregado. Fechar aqui. Abrir. Olha lá. Ele acende as quatro luzinhas embaixo. Isso aqui é a bateria da case. E aqui é o status do carregamento dos fones. Independente, tá? Bom, agora vamos ver aqui os fones. Vamos lá. Aqui eles tem um formato ovalado, né? Não é aquele redondo. Igual da Apple. É um design um pouco diferente. Tem o nome da Honor aqui nas laterais. Esse detalhezinho em azul. Que pega toda a circunferência do fone. Aqui embaixo. Ele tem um microfone. Pra realizar as chamadas. Os dois lados aqui tem. E a conexão pro carregamento. Os dois pontinhos dourados ali, né? Aqui no fone a gente tem saída de som. Vocês podem ver, ó. Aqui e aqui. É saída de som. Esse pretinho do meio aqui é o sensor. Que é quando você coloca e remove do seu ouvido. Ele identifica aqui com esse sensor. Eu fui até ali no manual olhar. Ele só me diz realmente que esse aqui é o segundo microfone. Como se fosse o microfone. Como se fosse não. É o microfone redutor de ruídos. Essa outra parte aqui de cima. Que tem dos dois lados também. Maior aqui, ó. Pretinho aqui. Eu não sei pra que que é. Pra que que serve. Mas vamos colocar ele. Vamos parear. Vamos testar eles agora aqui. E eu já volto pra dizer pra vocês o que eu achei deles. E eu já volto pra vocês. Aqui, ó. Esse pontinho preto aqui em cima. Maior. Que eu não sabia o que era. É justamente o sensor. Através dele que a gente vai fazendo as funções que o fone oferece, né? Do lado esquerdo, dois toques nele aciona o Google Assistente. No caso do Android ou então a Siri. No caso dos iOS e dos iPhones, né? Ele é compatível também. E aqui do lado direito, dois toques. Ele dá play e pause na música. Ele não tem a função de avançar faixas ou retroceder faixas. E nem de aumentar volume e baixar volume. Pode ser um ponto negativo? Pode. Pra mim, sei lá. Quero passar a música, eu pego no aparelho e mudo. Mas tem gente que prefere, tá? A função aqui pra mudar a música também. Ele não tem essa função, tá? A qualidade de som dele é incrível. Muito boa. A sensação que dá é que ele fica solto. Por ele não ter as borrachinhas. Mas a sensação que dá é que ele vai soltar, que ele vai cair a todo instante. Mas vocês viram que eu sacudi, mexi e ele continua ali justo, certinho, tá? Sem problemas. A questão da borrachinha, eu acho que é mais vantajosa você ter borrachinha. Porque ela dá um isolamento maior. E dá essa sensação de segurança maior também de que não vai cair o fone. Mas vocês podem ver aqui que em termos de design, de colocação e tal, conforto, bem confortável. O som muito bom, cara. Muito bom. Graves muito bons, muito bem definidos. Deixa eu dar o play aqui na música de novo, ó. Dois toques, ele dá o play. Isso. Som muito bom, muito bom. A qualidade dele, bem separados. Graves, médios, voz também, a gente percebe. Show. Galera, indico. Indico o fone pra vocês. É uma excelente opção aí perto dos fones que a gente tem. Com qualidade, né? Com design, achei interessante também. Gostei bastante. Tá aí mais uma dica pra vocês. Vou deixar os links também do FreeBuds, que é o outro da Huawei com a borrachinha. É um pouco mais caro. Vou deixar também o AirDots da Xiaomi. Tem o da Redmi agora também novo. Que a diferença do AirDots pro Redmi é que o Redmi, não tem a função touch. Ele tem tipo um botãozinho, né? Pra você clicar. E já o AirDots normal da Xiaomi, esse branco, ele tem essa função touch também. Você encosta nele e já responde aos comandos, tá bom? E tô trazendo o AirDots também. Em breve vai estar aqui no canal. Mas foi isso, galera. Espero que tenham gostado. Deixa o like no vídeo aí. Compartilha. Se inscreve no canal, se não é inscrito. Marca o sininho. E tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!